Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Oficina Terapia, um canal para amadores, assim como eu, que gostam muito de ferramentas. Vou mostrar para vocês como é que eu faço rosca, utilizando esta configuração aqui, somente usando o carro superior, onde ele está configurado no ângulo de 29,5 graus. Interessou? Segue aí! Então, antes de prosseguirmos, pessoal, é importante algumas considerações. A primeira delas, meu torno só faz rosca em milímetro. O conjunto de engrenagens originais, que ajusta o passo da rosca, são para milímetros, roscas em milímetro. Segunda consideração, pessoal, essa diferença observada entre a rosca do parafuso e o cálibre, ela ocorre devido ao fato de que o parafuso tem rosca em polegada, ele é um parafuso de um quarto de polegada, e o cálibre é para roscas em milímetros. É o que eu tenho aqui. A outra consideração importante aí também, é que essa operação de fazer rosca, que a gente está fazendo agora, é apenas um teste, para ver se o resultado da rosca de um quarto de polegada, com esse conjunto de engrenagens para milímetro, que está aqui no torno, vai dar certo. E para a minha surpresa, pessoal, o resultado é que nessa configuração, a rosca ficou praticamente perfeita. Mas, detalhe, só vale para parafuso de um quarto de polegada. Então eu utilizei o cálibre, pessoal, na escala de 1.25, e aí vejam. Reparem que o final do cálibre, a rosca não está perfeita. Então quando ela encaixa perfeitamente aqui, a ponta lá fica com folga. E aqui o mesmo esquema. Então reparem que apenas alguns poucos fios de rosca, coincidem com o passo 1.25. Vejam. Então eu resolvi, ainda assim, fazer a rosca um quarto de polegada, porque eu preciso de poucos fios de rosca. Então, mais uma vez, recorrendo aqui a tabela de diâmetros de barra para roscar, nós temos aqui, então, a rosca de um quarto. E o diâmetro externo recomendado, o máximo 6.18 e o mínimo 6 milímetros. Então vamos fazer aí um desbaste para deixar o nosso parafuso com 6.1, mais ou menos no meio aí, 6.10, 6.12. Então aqui já está configurado para o passo 1.25, onde eu uso as engrenagens de 50, 40 e 60, nesta configuração aqui. Então vocês vejam que já tem aqui as três engrenagens pré-configuradas já para o passo 1.25. Vamos ao desbaste, então, deixando o corpo aí com 6.10. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer um rebaixo no final da rosca, para poder fazer um acabamento melhor. Então, vou fazer um pequeno rebaixo aqui. Então, vou fazer um pequeno rebaixo aqui. Então, vou fazer um pequeno rebaixo no final da rosca. Então, vamos lá. Vou fazer uma entrada também para rosca, vou usar aqui o bedame mesmo. Aqui já no corpo de 6.12mm, fiz uma pequena entrada aqui e um rebaixo aqui no final da rosca. Agora pessoal, fizemos então o desbaste no corpo do parafuso, deixamos com 6.12mm. Agora vamos colocar o carro superior a 29 graus e meio, no caso a operação deste mini torno aqui requer um afastamento do carro superior, para que a gente solte os parafusos que estão na base para ajustar o ângulo. Vamos girar aqui e deixar com 29,5, para isso estou usando aqui esse transferidor. Aqui agora é só apertar e ele já está com 29,5. Então a alavanca aqui é para rosca à direita, ok pessoal? Grenado, rosca à direita. Então pessoal, agora nesse momento, vou atracar aqui no fuso, a partir desse momento o carro está preso. Vamos fazer um deslocamento levemente em direção do parafuso aí. Nesse momento o carro já está atracado, vejo que o movimento aqui é automático, vou posicionar mais próximo a ferramenta e daqui para frente só trabalho com o carro superior. Ele sempre vai fazer deslocamentos nessa posição de 30 graus aqui mais ou menos e ele vai avançando para dentro do parafuso. Lembrando que no vídeo anterior, em que eu mostrei a primeira vez em que foi feito rosca, no torno aqui, eu cometi um erro. Eu voltava a ferramenta sem afastá-la do parafuso, então isso não é apropriado. Então sempre que fizer um passe na rosca, tem que retornar a ferramenta, recuar a ferramenta para fazer o reverso, ok? Então ativando o reverso aqui, nesse caso estou fazendo sem recuar a ferramenta porque ela não tocou ainda o parafuso. Veja que ela comeu bem certinho. Agora eu recuo a ferramenta e retorno o carro. Então a dica aí é sempre recuar a ferramenta para fazer o retorno do carro, ok? Novo passe. Recua a ferramenta. Retorno do carro. Avanço novamente a ferramenta e avanço o carro. Recuo a ferramenta e retorno. Avanço novamente a ferramenta. E avanço. Recuo a ferramenta. Avanço a ferramenta. Avanço novamente. A합ço novamente e o carro. Vamos lá. 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 Então é isso. Essa técnica de posicionamento do carro a 30 graus, deslocamento só no carro superior. Pois bem pessoal, terminamos a confecção da rosca com essa técnica aqui do carro superior deslocado em 29 graus e meio. Então, corrigimos alguns erros, cometemos alguns erros, cometemos alguns outros tantos, mas está feito. Então, espero que vocês tenham gostar. Então, espero que vocês tenham apreciado aí. Então, queria também deixar um agradecimento aqui no canal, já estamos indo para a marca de quase 8 mil inscritos. Então, é uma surpresa, né? Então, é uma surpresa muito grande para mim e um prazer muito grande também tê-los aqui sempre conosco. Então, meu, muito obrigado aí pelo apoio, né? Então, meu, muito obrigado aí pelo apoio, pelas palavras de carinho que o pessoal sempre deixa aí nos comentários, né? E lembrando que, por enquanto, ainda eu consigo responder todos os comentários, né? De dúvidas. Então, fiquem à vontade para perguntar. Então, é isso pessoal, muito obrigado pela força aí. Fiquem bem e um grande abraço. Boa semana a todos e até o próximo vídeo.